O que se vai fazer é que o que se vai pensar no seu trabalho com o futuro. A gente vai pensar que o que se vai fazer é que a gente vai pensar que o que se vai fazer. Você vai sair? Quando a gente pegar a sociedade, você vai ficar carrega, vai te dar uma lachada. Se você não se formou, você está tudo. E nada agradável a gente tem que chegar. Você vai ficar na guerra, no seminário continuando. É você que se preparar com o que é Precidando massa O exame nome é muito interessante A terceira pessoa A parada de conversas A parada de massa Isso tem que ser Isso é bom que você Realmente Você absorveu Toda a exce É um samurai De braço Não é mesmo Porque se a pessoa tiver essa determinação É isso que me faz com o seu Não é mesmo Não desanimar Não é mesmo Qual é o meu Se você sabe O que é o meu Você sabe o que é Então procura trabalhar com o seu Trabalhar com o seu É a dificuldade de ser Se ficar assim legal Trabalhar com o seu É a dificuldade de ser Toda a hora Então O ideal que eu creio É a dificuldade de ser Que eu creio Porque eu vou pegar a frente Não vai depender Então Passa assim Pode se mudar Pode se mudar Entendeu? Então o pensamento é isso É a dificuldade que João thermoeir Então E aí E aí Se inscreva no canal.